Nesse vídeo eu vou falar de três filmes, juro que sem spoilers, sobre três filmes biográficos de artistas que eu sempre uso de exemplo. Frida, Grandes Olhos e Pollock. Eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. E antes de começar, eu quero lembrar que filmes sempre têm uma licença poética, algo para dar aquele calor no roteiro e para ter toda uma linha narrativa naqueles minutos, naquelas duas horas, duas horas e meia, às vezes até três horas de filme. É importante dar uma olhada, ler livros, ver reportagens de revistas, jornais que possam complementar essas informações. Porque o legal do filme é que a gente pega a atmosfera da época que aquele artista viveu, geralmente fazem uma referência às cores, a toda obra desse artista, principalmente artistas plásticos, pintores, pintoras. Então fica essa dica aí de dar essa equilibrada, essa ponderada, antes da gente começar a olhar para os filmes propriamente dito. Então o primeiro filme, vamos lá, é Frida, de 2002. É uma biografia, um livro que eu também sempre indico e falo muito, porque ela tem uma história estoica, com muitos altos e baixos e muitas controvérsias. Enfim, acontece de tudo na vida da Frida. O filme é... no filme ela é interpretada pela Salma Hayek, que eu estou super fã dela. Mas também tem um elenco incrível. Eu escolho muito filme pelos elencos. Então, assim, vale a pena pela interpretação da Frida Kahlo, feita pela Salma Hayek. É claro que o livro é muito mais completo e conta toda a história da Frida. Mas no filme, toda a fotografia que a gente fala, toda a parte estética, aquela cena que você vê no filme, ele tem toda uma referência às cores, a toda a obra da vida da Frida. E isso é muito legal. Gente, barulho aqui tá enorme. Não sei se a britadeira tá saindo aí. Eu coloco um filtro de som, mas me perdoem, porque eu não tô conseguindo gravar. Paciência. E aí, toda essa atmosfera, ela tá transbordando e foi muito bem representada. Nos figurinos, nos cenários, nas casas que eles reconstruíram, reconstituíram, né? A casa que ela morou no México, enfim, várias cenas, várias passagens que tem no livro, inclusive. Ali a gente consegue ter uma noção um pouco mais palpável, né? Porque a gente tá vendo a imagem. E os figurinos são primorosos. Vale a pena o filme. E eu acho que mistura também um pouco o entretenimento, né? Então, você tá ali se informando, de alguma forma, vivenciando um pouco o espírito ali da artista. E, ao mesmo tempo, é um filme excelente. É puro entretenimento. Vale a pena. Eu destaquei bastante aqui a interpretação da Salma Hay. Mas fica a dica. Eu gosto muito de assistir filme. Eu tenho esse hábito desde muito nova. E eu devoro mesmo filmes e séries. E o meu negócio com escolher o elenco, dependendo da atriz, do ator, o protagonista, e também o conjunto do elenco, é porque se você acompanha por muito tempo, você começa a ver que tem atores que sabem, inclusive, escolher roteiros melhores. Então, tem algumas pessoas, alguns atores, atrizes. Quando eu olho, eu penso assim, eu duvido que esse filme vai ser ruim. Não pode. Porque a pessoa só faz filme bom. Então, ruim não vai ser. Pelo menos pode até ser médio, mas ruim não vai ser. Então, fica a dica para prestar atenção nisso. Porque é uma boa maneira de escolher filmes. Olha o elenco. E dá certo. Outro filme que eu sempre indico é Grandes Olhos, sobre a artista plástica americana Margaret King. Ele é sempre uma figurinha, já que eu sempre falo, e falo da história dela, que ela é muito emblemática, principalmente para pensar a trajetória de mulheres nesse mundo artístico, como artista, enfim, ter uma carreira. Eu acho que a história dela, ela é muito representativa sobre todos os perrengues que mulheres passam em geral com uma série de coisas, mas no dela em especial. Assim como no filme da Frida, também você tem toda uma atmosfera, nas cores, nos cenários, que cria um pouco, assim, não é um quadro dela, mas é quase como fosse. A referência está ali muito clara na composição de todas as imagens da fotografia do filme, né? No cenário, nas cores, nos objetos, enfim. Está muito bem representada nesses aspectos não tão óbvios do filme, então, já por isso, já vale a pena. E claro que também o elenco conta muito, porque a Amy Adams faz o papel da Margaret nesse filme, e ela muda muito bem, é um dos melhores filmes que ela já fez, uma das melhores interpretações. E ela é incrível como atriz, porque ela já foi desde o blockbuster mais comum, até os mais dramáticos. Essa mulher é sensacional. E se você não sabe dos atores que eu estou falando aqui, dá uma pesquisada depois, porque eu não vou usar a imagem aqui da galera, é super complicado usar por causa de questões de direitos autorais, não estou a fim de me incomodar com isso. Mas dá lá uma pesquisada, eu vou colocando os nomes aqui conforme eu vou falando, para você conseguir pesquisar. Mas vale a pena, não deixe de assistir esse filme. E também, além de tudo, é entretenimento, é um filme muito bom. E por último, e não menos importante, eu indico o Pollock, é sobre esse artista americano também. E ele é interpretado pelo Eddie Harris, que também é outro ator incrível, mas tem um elenco sensacional de peso. Dá uma pesquisada lá, e você vai ver, e vale a pena. O Pollock, não só esse filme, mas toda a obra dele, eu sempre dou como exemplo, porque a arte dele é abstrata. E uma das coisas que a gente mais escuta do senso comum é, mas, nossa, isso daí meu filho faz, meu filho de cinco anos faz, isso é só rabisco, é só... é qualquer coisa, e estão pagando por isso. E a obra dele, eu acho muito emblemática, que a gente consegue perceber o quanto os sentimentos, as emoções dele, estão expressas nesses quadros. É super abstrato o material dele, mas você bate o olho, pode tentar imitar, não sai. Você bate o olho naquelas pinceladas, você vê e sabe que aquilo ali é um pólo. E no filme, você consegue ver todo o processo criativo dele, você vê como ali ele se representa muito bem, como ele criava e construía as telas e tudo... Isso é tudo entrelaçado com a vida pessoal dele, como a vida vai se refletindo, os momentos altos e baixos da carreira, que também é outro aspecto legal de assistir o filme. Fazer prazer. Fazer prazer. E então, é um filme que vale muito a pena pra ver esse aspecto, porque ele foi um atendimento artista que não é exceção, sofreu muito, enfim, teve todos os dramas pessoais da vida dele e hoje as obras dele são vendidas por uma fortuna. Eu não vou nem falar aqui, divirta-se e vai lá e digita no Google Pollock e dá uma olhada em quanto custa em média as telas dessa pessoa e também dá uma analisada. Se você ver várias telas, assista ao filme, você vai perceber que é possível identificar que aquilo ali não é um rabisco, aquilo ali na verdade é um color. Essa é uma dica, porque a gente sempre fala de outras, né, as outras duas artistas que eu falei são artes muito características, a Frida é inconfundível com a Atunaí, com todas as características de cores que ela tem. Grandes olhos é porque Margaret Kim ela fazia representações de crianças com olhos realmente muito grandes, né, esse exagero de uma característica infantil que são olhos maiores, mais expressivos, né. Então, e no Pollock a gente vai para um outro, a gente vai para um outro extremo que é da arte abstrata, mas que ainda assim você consegue identificar e ver o valor daquilo ali, das emoções expressas naquelas pinceladas. Eu sou muito fã e eu acho incrível e olha que eu não sou fã de arte abstrata, assim, óbvio que tem vários artistas que eu gosto, enfim, e cada um tem o seu valor, mas ele me chama muita atenção porque você consegue perceber a intenção daquilo ali que aparentemente seria apenas um rabisco. Então, amarrando tudo isso, eu gosto muito de indicar esses tipos de filmes biográficos e eu mesma gosto de assistir muitos deles, eu já assisti mais de uma vez e alguns eu continuo assistindo sempre que eu consigo porque você consegue ver e tem a sensação de que todas as pessoas que às vezes parecem tão distantes da gente e pessoas tão elevadas, tão mágicas porque produzem coisas tão incríveis e aí você conhece um pouco a história deles e vê que é todo mundo de carne e osso, pobres mortais como a gente. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que a gente tem ali uma sensação um pouco mais real de perceber os processos de como a vida e como as experiências dessas pessoas vão se transformando em arte e elas vão se expressando através das obras e das pinturas, né? Vocês podem pesquisar até outras biografias com escultura, com músicos, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários outros filmes biográficos que eu assisti e gostei muito e recomendo. Vou deixar o nome setinho com a data de lançamento porque tem vários artistas que tem mais de um filme a respeito e eu vou indicar especificamente os que eu vi que valem muito a pena entre artistas brasileiros, artistas plásticos, músicos, compositores. Vale a pena assistir. Dá uma olhada aqui na descrição e já tem aí uma lista para muitos meses aí de filme, né? Porque a gente não tem ideia para ver o dia inteiro, mas vale a pena a maratona. Aí você me diz Letícia, eu estou falida. Letícia, como eu vou assistir todos esses filmes onde eu acho? Enfim, eu não vou ficar dizendo aqui onde tem esses filmes porque afinal de contas os estrelos não estão me pagando para a propaganda. Mas, sempre que você ouvir falar de um filme e quiser assistir alguma coisa, digita no Google que hoje em dia ele já tem uma espécie não precisa nem colocar vídeo, coloca no geral que ele já tem uma bolinha do lado direito, são assim as informações básicas do filme e já tem ali onde assistir. Procura ali você vai ter várias opções de streaming. E aí assim, tá, mas eu tenho que assinar todos os streams? Não, gente. O que eu faço? Qual é a dica que eu dou? A vantagem desse serviço de streaming é que você não precisa fazer um contrato de um ano. Não precisa ficar pagando esse serviço o tempo inteiro. O que eu faço? Eu deixo acumular em cada streaming o que eu vou assistir mais. e aí eu vou cancelando e contratando por mês. Então assim, não precisa contratar todos no mês. Não precisa contratar tudo e ficar pagando se você não vai nem assistir. Então assim, eu deixo acumular os dois filmes, séries, enfim, que tem vários muito bons e que eu acompanho. E aí o que eu faço? Eu assisto a série naquele mês ou eu maratono filmes naquele ali. Acabou, ficou chato, não tem mais nada que me interesse, eu cancelo no mês seguinte eu contrato o outro. E assim vai indo que você tem sempre conteúdo bom na mão, você consegue assistir todos e não precisa ficar gastando, pagando por uma coisa que de repente você não vai estar assistindo naquele momento. Então, fica a dica. Se você assistiu, gosta de algum outro filme que não está aqui na minha lista da descrição e nem eu falei aqui, por favor, deixe nos comentários que eu vou querer assistir, eu gosto, né? Eu vou adorar a indicação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e não esquece de se inscrever no canal se não se inscreveu ainda para não perder nenhuma novidade. Foi um prazer de ter aqui comigo, até mais e até o próximo vídeo. E aí